Pois eu estava fazendo referência a essa nossa audiência pública, muito concorrida com a participação maciça dos senadores que integram as duas comissões e sob o comando muito equilibrado do senador Eduardo Braga, também do senador Assírio Gurgas, foi possível votar hoje o relatório do senador Luiz Henrique da Silveira por unanimidade na Comissão de Agricultura e na Comissão de Ciência e Tecnologia, apenas um voto contrário. Isso dá a medida da importância desse tema. E eu gostaria de, apenas a propósito dessa questão, que se fala muito como se a questão do Código Florestal fosse um confronto, um contencioso entre ambientalistas e produtores rurais. Não há nada disso. Essa é uma questão de interesse do Brasil, dos brasileiros, seja da área rural, seja da área urbana. Esse é um interesse nacional da soberania do nosso país. E, apenas para referir um dado que, às vezes, passa batido, as pessoas não se lembram quando falam e dão a ideia de que no campo estão apenas grandes produtores. Eu apenas cito a presidenta Marta Suplicy, usando dados da Embrapa e da Fundação Getúlio Vargas. Das 5,2 milhões de propriedades rurais, 3,7 milhões. 3,7 milhões têm uma renda bruta de 0,4 salários mínimos por mês, 0,4 salários mínimos mensais e 4,8 salários mínimos por ano. Vou repetir, 4,8 salários mínimos por ano. Esse é o maior volume e número de propriedades rurais em nosso país. São pequenos agricultores que precisam de uma proteção legal, de uma atenção, e isso é uma responsabilidade nossa. Aliás, há pouco, falando na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do BNDES, doutor Luciano Coutinho, declarou que o Brasil é a plataforma mundial mais promissora para a pecuária. Vou repetir, declaração do presidente do BNDES. E isso sem derrubar uma árvore na Amazônia, apenas, como disse ele, aliás, reconhecendo o que técnicos da Embrapa têm repetido, por exemplo, apenas recuperando pastagens degradadas, usando tecnologia, melhoramento genético e confinamento. Uma receita singela, mas que também nesse setor, que é fundamental para a produção de proteína animal, para o mundo que é carente e que tem fome, nós precisamos também, a todos os produtores, pequenos, médios, sejam quais forem, dar a segurança jurídica necessária para que possa se compatibilizar desenvolvimento, crescimento com a questão da sustentabilidade. Assim é que o que nós vimos hoje foi extremamente relevante do ponto de vista do que nós vimos.